Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde meu Ceridó, boa tarde pra você aí acompanhando a partir de agora aqui pela tela da TV União o nosso programa Conexão RN para esse sábado hoje 30 de novembro de 2013, acabou o mês, hoje o último dia do mês de novembro dezembro chegando aí, que o dezembro possa ser bem melhor do que novembro, que as coisas boas possam acontecer nesse ano de 2014 da hora começando aí já nos próximos 30 dias, teremos aí um novo ano, novas esperanças e o desejo aí de um ano cada vez melhor no programa de hoje confira a história do deficiente físico Adriano Franconaldo, ele é de São João do Sabogito, em 43 anos já ocorreu na São Silvestre, vai estar amanhã, domingo inclusive, na corrida internacional da Pampulha em Belo Horizonte será inclusive transmitido pela Rede Globo e você acompanha aqui daqui a pouco essa entrevista com o Franconaldo que é ser doense, é de São João do Sabogito, e vai contar a sua história dentro do nosso programa história emocionante também da dona Iris Costa, a Iris Costa é mãe da Fabiele Kelly, de 27 anos de idade que enfrenta um grave problema de saúde, você vai conferir essa história também no programa de hoje no Conexão RN, na reprise, atendendo a pedidos, vamos reprisar a matéria dos carros antigos, dos belos carros antigos e você vai conferir também no programa Conexão RN, que está apenas começando Começando agora o nosso programa Conexão RN para esse sábado, boa tarde para você em toda a cidade de Caicó que assiste a partir de agora, Conexão RN, na tela da TV União, apresentação aqui de Cardoso Silva com muito carinho ao seu lado, ao nosso lado também produção, edição de Cainan Cardoso imagens de Jaime Dantas, a JD Produções, abraço aí o Jaime, que faz conosco também aí durante a semana, o nosso cinegrafista do nosso programa Conexão RN das matérias são enviadas também para o RN Urgente, lá em Natal Começando o programa, a gente vai trazer essa matéria com o corredor de maratonas Adriano Franconaldo, ele tem 27 anos, de São João do Sabugi e ele é deficiente físico, perdeu o braço esquerdo em um acidente de moto mesmo depois desse acidente, ele não desistiu de continuar correndo e continua correndo, vai estar amanhã inclusive em Belo Horizonte na corrida internacional da Pampulha, vai estar também em outras que acontecem no Brasil afora um batalhador Franconaldo, ele recebeu a nossa reportagem em uma área belíssima que foi do complexo turístico Ilha de Santana em Caicó na tela do Conexão, confira Vamos conhecer agora a história do corredor seridoense Adriano Franconaldo, de 43 anos ele é deficiente, falta o braço esquerdo e o Franconaldo correu em várias corridas de São Silvestre e outras e vamos conversar com ele aqui para lhe contar um pouco da sua história ele que é seridoense, correu na São Silvestre, Pampulha, em Belo Horizonte circuito de qualidade de caixa Adriano, é um prazer tê-lo com a gente aqui no programa Conexão RN Fala um pouquinho da sua história Adriano A gente vai obrigar pela sua medora, o Cardoso Silva, a imprensa total aqui me dando apoio o Pouso Fridó, Caicó, primeiro lugar aqui me dando apoio eu estou aqui me mobilizando, trotando aqui, que já está em cima domingo que vem, dia 1º, eu estarei participando na Globo a corrida internacional da Pampulha em Belo Horizonte O Adriano Franconaldo tem 43 anos, gente, aqui do Seridó, natural de São João, do Sabugi e olha só, como eu mostro o detalhe, ele não tem aí o... seria o braço esquerdo, né? o braço esquerdo, ele foi vítima de um acidente mas mesmo antes desse acidente, ele perdeu o braço ele já era corredor, faz muito tempo já que você já começou correndo, não é Adriano? Positivo, eu sempre pedi apoio eu tinha um pouco de dificuldade, que eu ia de caminhão quero agradecer aqui, sete paizinhos, todos os estacionamentos aqui as pessoas que fazem parte do estacionamento de Caicó que está lá em São Paulo sempre me deram apoio o Ademar, lá de Jardim Piranha e aos poucos fui me dedicando, sempre tendo apoio depois eu consegui comprar uma moto um pouco da minha história, obrigado pelo Sementedor aí para quem não me conhece, meu nome é Adriano, o atleta e venho aqui levando o nome de Caicó sempre para São Silvestre apesar da sua edição de Sabugi as pessoas têm um pouco de desgosto comigo sempre mas eu sempre, não vou deixar de ser São Sabugi eu levo o nome de Caicó porque o povo de Caicó me dá apoio mas sempre eu levo o nome de São João porque eu sou filho de lá, de lá então, apesar que Caicó hoje abraça São João, abraça todos os idosos então isso é muito importante depois do acidente, João você que perdeu um braço você pensou em desistir de correr ou isso te deu mais força a correr atrás dos seus sonhos? ficou um pouco difícil assim para mim no momento porque eu disse será que eu vou conseguir correr ainda ficou um pouco difícil mesmo porque eu sem o braço eu não tinha equilíbrio não tem mais aquele equilíbrio 100% então, depois que eu fui me equilibrando fui falando com o doutor Silfil ele foi me orientando que ele é especialista nessa parte de membro e eu falei se eu vou correr vai poder correr sim vou ser com a cabeça então pronto então eu vou mostrar aí meu momento de superação eu sempre gostei de correr e mostrando a superação de viver de vida que apesar de nós vivermos num mundo hoje muito violento mas esporte é vida esporte é saúde foram quantos São Silvestre que você participou já, João? a São Silvestre já tem umas 12 São Silvestre com esse ano só de difícil andar porque eu perdi meu braço em 2010 eu perdi meu braço em 2010 eu participei em 2011 e 2012 da São Silvestre esse ano Deus quer participar de novo e antes quando eu tinha meu braço eu levava a imagem de Santana o nome de Caicó e pedia patrocínio Top Peça Loja Maremança e tá aí desde já as pessoas quiserem conferir aí na Rádio Rural na Rádio nos blogs vocês podem conferir aí meu trabalho que eu venho aí foi difícil a adaptação de correr antes com duas pernas dois braços faltando braço foi difícil esse processo de adaptação? muito difícil muito difícil até porque eu ainda sinto que tô com braço que eu penso que tô com braço é fico pensando meu Deus como foi isso como é que eu perdi meu braço então é difícil não sou mais 100% mas eu tenho Deus no coração graças a Deus desde já eu quero que Deus me dê mais força e a mostrar a superação apesar que a minha idade tá um pouco avançada que eu tô com 43 anos tem muitos jovens aí a exemplo aí sem o braço aí que perdeu a exemplo do cara que perdeu uma fatalidade que perdeu o braço lá em São Paulo eu não sei se ele é atleta ou vai se dedicar no atletismo que é um exemplo de superação porque a gente perdeu um membro que vai desistir do exemplo de superação não de vida este domingo então você participa da Pampulha em Belo Horizonte positivo eu estarei lá participando e inclusive desde já eu quero falar para as pessoas que antes eu ficava bem destacado porque eu corri com a imagem de Santana então as placas lá várias pessoas que já é tradicional já tem vida e história nessa parte da Pampulha na cor da Pampulha São Silvestre então eu corri com a faixa e divulgava lá então já que era muita gente no caso eu acredito que esse ano vai dar umas 19 mil pessoas eu acho que chega até não sei ainda que vai divulgar ainda eu acredito que Deus para mim comece a propagar na Globo e eu estarei lá no momento que eu cheguei lá o que eu puder fazer em termos de matéria em termos de chegar na Globo e mandar alô para Caicó desde já eu mando e a largada da gente vai ser de 15 para as 8 as pessoas quiserem acompanhar a largada do deficiente que eu vou correr como deficiente então vai ser a largada do gadeirante depois a largada da feminina eleito feminina e depois do masculino e depois vem os deficientes de todas as modalidades e depois vem o povão então isso aí as pessoas ficam atentas na hora da largada se tiver veio veio na hora da largada e depois só depois da prova acompanha pela internet as fotos você é devoto então de Santana de Caicó positivo positivo inclusive eu bater uma foto agora com a imagem de Santana aqui na ilha uma ilha graças a Deus depois fiz essa ilha aqui ficou muito bom aqui as pessoas para caminhar agora há pouco estava o co-bombeiro aqui fazendo treinamento aqui então isso é muito importante aqui a ilha de Santana foi muito bom desde a ilha de Santana as pessoas que não conhecem que são de fora pretendem vir aqui em Caicó que eu acredito que inclusive a corrida de Santana está aumentando esse ano foi um récrito de 600 pessoas e eu acredito que o próximo ano nós vamos atingir aí mil pessoas mil atletas e desde já o prefeito Roberto Germano está prometendo e vamos cumprir com essa promessa aí para dar camiseta a todo mundo até porque as pessoas que vêm participar levar o nome de Caicó para todas as cidades para todos os estados e todas quem sabe um queniano aqui o próximo ano muito bem a medalha o João vem para cá o João está auxiliando aqui a gente o João está auxiliando obrigado João olha só essa aqui é uma das medalhas foram várias essa aqui foi a meia maratona de Natal não é isso João Adriano bota aqui no pescoço olha só apoio da Caixa apoio da Caixa Econômica Prefeitura de Natal meia maratona de Natal em 2000 mas foi agora foi agora dia 19 dia 4 parece que foi dia 4 não estou muito lembrado agora foi dia 4 ou foi dia 5 dia 4 eu participei junto com a equipe daqui foi a equipe daqui participar lá eu participei como membro inferior deficiente apesar que tenha havido um problema lá que vão consertar isso aí porque botar cadeirante junto com todas as deficiências junto categoria 1 então não existe vamos respeitar a deficiência cada cara tem seu lugar de deficiência uma outra que a outra eu entendo que eu falto um braço mas eu tenho que entender que o cara que falta duas pernas ele tem mais deficiência do que eu ele tem mais ele precisa mais auxílio muito obrigado João boa sorte para você aliás Adriano perdão Adriano Franconal do 43 anos atleta deficiente e que participa de várias maratonas esteve na São Silvestre participa amanhã domingo no circuito aliás na Pampulha em Belo Horizonte em Minas Gerais e é isso é a história desse rapaz esse jovem aí que perdeu um braço mas mesmo assim não perdeu a esperança de realizar os seus sonhos com imagens de Jaime Dantas e Caicó Cardoso Silva para o Conexão RN parabenizar o Franço Ronaldo boa sorte para ele boa sorte para ele é um guerreiro é um lutador é um seridoense forte de São João do Saboginho gosta muito se considera filho também de Caicó e leva o nome de Caicó o nome de Santana da padruíra de Caicó em todo o Brasil onde ele vai participar das maratonas amanhã repito vai estar aí na corrida internacional da Pampulha em Belo Horizonte Minas Gerais e aí parabéns aí você Franço Ronaldo meu amigo boa sorte para você conte sempre com o nosso programa Conexão RN o intervalo é muito rápido voltaremos daqui a pouco com muito mais para você produtos Vita Quero o sabor irresistível na mesa com a família no café ou no lanche tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte exija o melhor produtos Vita Quero o sabor irresistível você já levou a sua família para as compras e se sentiu a vontade como se estivesse em casa se ainda não então chegou a hora no Ligue Zab você faz muito mais que compras você passeia confere os produtos escolhe o que precisa conta com o nosso atendimento personalizado sempre pronto a lhe atender tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa Ligue Zab não é só um supermercado é um lugar de compras de quem sabe onde encontrar a maior variedade de produtos com qualidade economia preço baixo e que sempre está a oferecer o melhor para a sua família assim como você vem para o Ligue Zab divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar Ligue Zab Ligue Alto Serviço Rua Joel Damaceno Centro vem credibilidade confiança e tintas originais você encontra na loja geração 21 tintas automotivas imobiliárias além de baterias Moura para autos e motos uma loja que você compra e confia na Impacto Confecções você encontra as melhores marcas Marizia Smolder e muito mais não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você Impacto Confecções próximo a rodoviária em Caico a loja Paraíba Magazine tem a sua marca uma história de ótimos preços roupas masculinas e femininas com ótimos preços para você e descontos à vista ou no cartão com preços que cabem no seu bolso Paraíba Magazine Bairro Paraíba em frente a Panificadora Ceridor em Caico A GF Nogueira Distribuidora situada em Caico uma empresa que vem em constante crescimento está no mercado há mais de 10 anos distribuindo 12 indústrias entre elas marcas consolidadas como Elma Chips Mentos Vale Dourado Mococa Zumpi Life Raiola Baston Itamaraty Kisla Tia Lúcia e São Marcos Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte GF Nogueira Distribuindo serviço e qualidade Informações no fone 34174835 Em breve em todo o estado do Rio Grande do Norte Voltamos com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar para este sábado Boa tarde para você que nos assiste Estamos sempre em nome também ainda Maremança Maremança está aí com 42 caminhões de prêmios São 42 caminhões de prêmios 42 anos de história no Rio Grande do Norte e em outros estados também E de Maremança meu amigo 42 anos de história você já sabe são 42 caminhões de prêmios Compra o Maremança a sua loja onde você tem economia na Serra Dezembro está aí chegando Natal e muita economia na Maremança Papai Noel está por lá já viu abraços que fazem a Maremança em todo o estado do Rio Grande do Norte Olha só agora a nossa reportagem traz essa matéria emocionante história da Fabiele ela tem 27 anos são 27 anos de sofrimento de um problema grave de saúde a mãe da Fabiele A Iris Costa convidou o programa até a sua casa no bairro Alfredo Gurgel em Caicó confira na tela do Conexão A nossa reportagem está aqui no bairro Alfredo Gurgel em Caicó para contar a história de Fabiele Kelly do Santos Vieira ela tem 27 anos de idade e a família passa por um drama primeiro drama financeiro e a necessidade urgente de se fazer uma outra cirurgia a dona Iris Costa do Santos é mãe da Fabiele conta pra gente como é que é essa situação dona Iris é uma situação complicada acho que eu não consigo falar a senhora bate a emoção porque é filha né dona Iris porque eu já sofri muito não consigo falar boto pra ela não tem força pra falar vai falar pra gente aqui encontra a força lá dentro de Deus no seu coração o que a senhora precisa realmente nesse momento um bocado de coisa porque essa filha dela não tem pai não tem nada falta leite pra menina falta fralda e pra ela também porque quando eu chego lá em Natal aí tem que comprar algumas coisas também eu fico na casa de apoio mas tem que ficar às vezes não tem o dinheiro pro carro pra botar gasolina porque eles pedem né pra ir poder visitar eu fico mais na frente do Valfredo porque às vezes elas ficam me chamando lá na UTI quando ela tá lá dona Iris ela é de nascença o problema de estreitamento do esôfago né é de nascença aí ela tem problema também tomo os remédios controlados eu fiquei um mês no João Machado com ela fiquei um mês e 25 dias no Valfredo e fiquei aqui no Capri sempre ela fica aí o que que ela tá precisando urgente agora o que que tem de urgência realmente dona? os exames dela porque é pra ir sexta-feira pra Natal de novo pra ver se faz cirurgia dela porque ele todo mês manda eu voltar aí faz uma delatação e fica mandando a gente voltar e vem no outro mês vem no outro mês eu fui segunda ele mandou eu fazer esse exame rápido não tem como receber pelo SUS né então também tô com esse dinheiro de fazer esses exames não tô podendo porque quem ajudava era doutor Marcos Túlio ele ajuda muito mas eu já tô com vergonha de pedir a ele e a senhora tá precisando agora que se faça uma outra cirurgia isso? ela vai passar por outra cirurgia e vai ter que arrancar assim um pedaço do intestino dela pra poder fazer a prótese pra comida descer hoje ela tem dificuldade de se alimentar é ela se alimenta assim mais coisa líquida é pastosa se ela comer qualquer coisa engancha né vai enganchando e essa luta já vem de muitos anos é de muitos anos ela até se cansou você falou pro médico tá cansada de 27 anos tá esperando por essa cirurgia 27 anos esperando por essa cirurgia é como ele falou pra mim tenha paciência Fabiola que vai sair mas você tem que ter mais paciência e a senhora tá precisando agora realmente de mãos que possam lhe ajudar de alguém que possa me ajudar com qualquer coisa assim as despesas que eu vou agora não sei quantos dias passa porque a cirurgia ela não se ajuda por causa dos remédios e a senhora compra são caros os remédios não os remédios tem um médico lá de Natal dá o mais caro que é o Resperidona e o outro eu recebo lá na secretaria muito bem essa aí é a Iris Costa mãe da Fabiola Fabiola fica em pé por favor Fabiola quero que você inicialmente mostre pra ti a cirurgia vem cá pode levantar a blusinha até aqui até aqui até aí pronto mostra só olha só olha isso levanta assim olha só aqui foi toda a região do tórax foi aberto né e essa é uma outra cirurgia aqui nas costas olha só e e essas cicatrizes são as cicatrizes da dor e do sofrimento né dona Iris então é o seguinte quem puder me ajudar agradeço o monto Zé Maria uma vez me deu um carneiro fiz uma rifa pra fazer uns exames dela porque só aquelas que são 300 reais que tem que fazer com o doutor flaupte e eu não tinha com o que qual o telefone que dá a senhora de contato pra que a gente possa também passar aqui no nosso programa pra 917 6227 9917 17 622 9917 6227 qualquer ajuda será importante a outra cirurgia dela o pessoal daqui do Valfredo fizeram uma cota levaram fralda foi sabonete líquido que eles pedem coluna essas coisas lá né e então deram um monte da outra cirurgia dela todo mundo ajudou Fabiola você tem o sonho o desejo de ter uma vida normal de ficar boa pra me comer tudo e faz 27 anos que eu vivo nessa peleja que eu eu não estou mais certo de ficar boa não quando você vê as pessoas comendo normal você sente aquela vontade também de se alimentar normalmente sinto eu sinto aquela vontade de comer mas não posso eu passei por essa cirurgia que o senhor viu que eu quase morri eu passei um mês e 25 dias na UTI e vou passar por outra por mim eu não passava não mas tem que passar fazer o que muito bem tá aí ajude a Fabiola ajude a dona Iris a mãe a família passa por esse sofrimento todo entre em contato com meu telefone também 9605 2020 estamos vivendo aí próximo ano de campanha política você que de repente é candidato a um cargo do próximo ano não tem problema quer ajudar agora venha procura produção no programa nós iremos citar o seu nome se você quer ajudar não tem problema seja partido A partido B o importante aqui é uma ajuda para essa família com imagens de Jaime Dantas Cardoso Silva de Caicó para o Conexão RN aí a história emocionante da Fabiola 27 anos acreditamos que alguém vai ajudar um anjo vai bater a sua porta da Fabiola da dona Iris a mãe e vai fazer com que ela possa fazer essa cirurgia ela possa se alimentar corretamente ela tem um estreitamento do esôfago que complica no momento da alimentação nós acreditamos inicialmente em Deus para que ela possa fazer essa cirurgia e viver bem é o que a gente torce e acredita tá bom Fabiola boa sorte para você para a dona Iris sua mãe nunca perca uma esperança de um dia melhor e a gente torce acredita que o papai noel que o dezembro está chegando aí você possa ganhar esse presente que iniciar o ano novo com novas esperanças tá bom Fabiola boa sorte para você o intervalo é rápido daqui a pouco voltaremos com muito mais sempre nome também aí na Maremança são 42 caminhões e prêmios compre na rede Maremança dezembro chegando aí você já sabe economia na certa nas lojas a Maremança e Casa Bela em todo o estado do Rio Grande do Norte Produtos Vita Quero o sabor irresistível na mesa com a família no café ou no lanche tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte exija o melhor produtos Vita Quero um sabor irresistível você já levou a sua família para as compras e se sentiu a vontade como se estivesse em casa se ainda não então chegou a hora no Ligue Zarb você faz muito mais que compras você passeia confere os produtos escolhe o que precisa conta com o nosso atendimento personalizado sempre pronto ali atender tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa Ligue Zarb não é só um supermercado é um lugar de compras de quem sabe onde encontrar a maior variedade de produtos com qualidade economia preço baixo e que sempre está oferecer o melhor para a sua família assim como você vem para o Ligue Zarb divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar Ligue Zarb Alto Serviço Rua Joel Damaceno Centro Vem! Credibilidade confiança e tintas originais você encontra na loja geração 21 tintas automotivas imobiliárias além de baterias Moura para autos e motos uma loja que você compra e confia na Impacto Confecções você encontra as melhores marcas Marizia Smolder e muito mais não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você Impacto Confecções próximo a rodoviária em Caico A loja Paraíba Magazine tem a sua marca uma história de ótimos preços roupas masculinas e femininas com ótimos preços para você e descontos à vista ou no cartão com preços que cabem no seu bolso Paraíba Magazine Bairro Paraíba em frente a Panificadora Celidor em Caico A AGF Nogueira A AGF Nogueira Distribuidora situada em Caico uma empresa que vem em constante crescimento está no mercado há mais de dez anos distribuindo doze indústrias entre elas marcas consolidadas como Elma Chips Mentos Vale Dourado Mococa Zumpi Life Raiola Baston Itamaraty Kisla Tia Lúcia e São Marcos atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte GF Nogueira distribuindo serviço e qualidade informações no fone 3417 4835 em breve em todo o estado do Rio Grande do Norte Voltamos com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar para esse sábado olha vamos conferir agora no programa atendendo a pedidos a matéria dos carros antigos que foram expostos no complexo Ilha de Santana em Caico são belíssimos carros na tela do Conexão O nosso programa Conexão RN está aqui na Ilha de Santana para mostrar aqui os carros antigos aqueles carros que fizeram a história a história na lembrança das pessoas que viveram aqueles momentos na década de 70 60 enfim a época de ouro também nós temos aqui ao lado de José Augusto ele que é da Federação de Carros Antigos do Rio Grande do Norte e vai conversar com a gente inclusive ao lado de um Mustang olha só Mustang da Ford esse carro aqui 39 74 é principalmente prazer tê-lo com a gente José Augusto muito obrigado boa noite e estamos prestigiando o evento de motos e carros antigos de Caicó e aqui inclusive sendo acompanhado pelo doutor José Bezerra que é de placadentista vem pra cá ele que é também aqui uma grande figura nossa olha só aqui é um amigo nosso dentista já há muitos anos eu conheci o doutor José Bezerra e ele também é proprietário de um Fusca mostra um Fusca do doutor José Bezerra lá olha só é um Fusca que ano é esse carro doutor é 96 96 está bem está bem em pézinho né é ele é original está com cento e poucos quilômetros cento e poucos mil quilômetros rodados só me falaram que o senhor tem mais ciúme dele do que da esposa é verdade isso não não existe não mas é um carinho pelo Fusca muito grande eu adoro eu participo sempre desses eventos nós fazemos parte da comissão organizadora eu e meu filho Giovanni ele com as motes e eu com a parte de Fusca e carro antigo nosso amigo aqui veio de Natal nos deu uma força e ele realmente é um esperto em carro muito bem José Augusto obrigado José Bezerra vem cá então começamos com esse carro aqui esse carro aqui no caso é o Mustang ele é um Mustang 1974 eu comprei ele há uns 15 anos está comigo já há bastante tempo e tenho viajado bastante com ele quanto você custa um carro desse hoje José Augusto rapaz varia muito 18 mil a 40 mil você consegue um esse modelo tem 3 no Nordeste tem um em Natal um em João Pessoa e outro em Fortaleza mostra mais o carro Roberto mostra mais o carro coisa de bater no papo então assim é um carro de 74 isso um carro americano ele é hidramático direção hidráulica e ar-condicionado tudo original tudo original vamos mostrar o carro aqui vem pra cá pra gente mostrar aqui o carro olha só todo original olha só que belezura ele vai abrir o carro pra gente aqui e vai mostrar aqui olha só todo original o carro né José Augusto 100% de originalidade 100% até a bancada é original até a bancada é original original o material ainda é quanto saiu de fábrica 74 eu tinha 3 anos de idade nasci em 71 pois Deus ele tem 39 anos né é 39 anos correto 74 eu tenho 42 então assim eu tinha 4 anos basicamente muito bem tá aí pra você aí essa matéria bacana os carros antigos essa beleza que são os carros a história dos veículos que você conferiu aqui na tela do Conexão RL final do programa um grande abraço a todos bom final de semana até o próximo sábado com mais um Conexão RN boa tarde Conexão RN Conexão RN Conexão RN Conexão RN Obrigado.